Nos últimos dias, com o aumento dos casos de contaminação da Covid-19, o Governo resolveu adotar um conjunto de medidas para evitar a propagação do vírus no país, pelo que Cabo Verde volta a estar em situação de contingência. Considerando o aumento da taxa de incidência da Covid-19 e os riscos derivados do período das festas que se vive, o Governo decidiu colocar o país em situação de contingência em todo o território nacional, a partir do dia de hoje, 28 de dezembro e para vigorar até 20 de janeiro, podendo ser prorrogada a situação, se assim for necessário. Trata-se, segundo o chefe do Governo, de uma medida imposta pela situação de agravamento do registro da taxa de incidência da Covid-19 e da prevenção para evitar o alastramento da doença, pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde e efeitos danosos sobre a economia, nomeadamente o turismo e o emprego. Desta feita, ficam as seguintes restrições. São por isso proibidas festas ou celebrações de ano novo em vias públicas, excepcionam-se as celebrações de cariz religioso. A realização de espetáculos só é permitida mediante apresentação obrigatória de teste RT-PCR ou de antigênio válido com resultado negativo. Para além disso, é obrigatória apresentação de certificado de vacinação de Covid-19 ou de recuperação com segunda dose de vacina administrada. Casamentos, batizados festas ou eventos de celebração do ano novo com número de participantes superior a 40 pessoas só são permitidos mediante apresentação obrigatória de teste PCR ou de antigênio válido com resultado negativo. Para convívios nas residências particulares, devem acontecer num contexto familiar com até um máximo de 20 pessoas. As atividades para as quais são exigidas a apresentação de testes e certificados de Covid-19 só serão permitidas quando realizadas em espaços que, pela sua localização, permitem a efetiva delimitação do evento e o rigoroso controlo da entrada de participantes, de modo que se possa proceder à verificação do certificado Covid-19 de vacinação e da declaração de teste negativo. Quanto aos promotores e organizadores de eventos, devem exigir a apresentação do certificado Covid-19 de vacinação e um teste negativo, bem como proceder à verificação da sua autenticidade, como condição de acesso aos espaços ou instalações. Não serão autorizadas pelos delegados de saúde qualquer realização de espetáculos, festivais, festas e todas as demais atividades realizadas em espaços fechados e cobertos com mais de 500 participantes. A partir do dia 2 de janeiro próximo, os estabelecimentos de consumo de bebidas alcoólicas, o atendimento ao público em restaurantes, locais de venda ou consumo de refeições rápidas e similares podem funcionar até às 23 horas e 59 minutos. Ainda a partir do dia 2 de janeiro, o funcionamento dos estabelecimentos autorizados a operar, enquanto discotecas, é permitido até às 3 horas da madrugada. O mesmo limite de horário se aplica a espetáculos com a apresentação do certificado Covid-19 válido de teste de recuperação ou de vacinação com duas doses da vacina. Também o governo voltou a exigir o uso de máscara na via pública.